Olá galerinha do YouTube, aqui quem está falando é a Sandra Langlobs e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um peixe que eu gosto de preparar às vezes quando eu não tenho tempo para cozinhar e esse peixe ele é bem rápido, bem saboroso e você tem com ele todos os nutrientes, todas as vitaminas que a gente precisa eu fiz esse peixe no forno e eu fiz ele ao vapor então eu comecei colocando azeite de oliva na tigela, coloquei o peixe também coloquei sal, eu não uso qualquer sal, adoro usar o sal do Himalaia mas cuidado que tem alguns sals que são pigmentados aí é ervas secas, tem até folhas de limão secas dentro desse tempero e aí também eu vou colocar o caldo quinoa em pó eu sei que no Brasil já tem esse caldo quinoa em pó então agora eu vou começar, né? eu tive que buscar uma faca peguei aqui minha faca e agora eu vou cortar a cebola você corta do jeito que você quiser, tá? fatias, em rodelas, picadinhos, como você quiser pode cortar em duas partes, então também acabei picando aqui o alho também você pode colocar só um dente de alho eu gosto muito de alho né? então por isso eu coloquei três dentes de alho, tá bom? também piquei aqui a cebola a batatas em fatias também, tá? você pode também, já colocando tempero, né? tem gente que gosta de fazer em camadas, né? colocar uma camada de verdura e aí botar sal, pimenta faz do jeito que você achar melhor também cortei a couve-flor e pimentão vermelho já ia falar peperolho, pimentão vermelho e não pode faltar o nosso coentro, né? existem pessoas no Brasil que não gostam de coentros e existem pessoas que são loucas por coentro, como eu posso comer um moinho de coentro sozinha então agora eu coloquei azeite de oliva, sal, pimenta e aí o vinho branco, chardonnay, qualquer tipo de vinho, né? coloquei mais ervas secas e agora eu tô cortando esse queijo grego não sei como fala ele em português eu conheço ele como queijo feta né? depois que eu coloquei todos os ingredientes eu vou levar ele ao forno já coloquei lá o forno coloquei a temperatura de 200 graus mas só que o meu forno é diferente daí do Brasil eu coloquei o processo de churrasco processo 3 e eu vou colocar, né? ele lá no forno e eu deixei aproximadamente 40 minutos só que eu tive que alongar pra mais 20 minutos então eu deixei mais ou menos uma hora no forno e ele ficou assim, ó depois de pronto uma delícia eu vou agora servir aqui pra mim pro meu esposo pra nós podermos jantar e eu espero que você tenha gostado ficou uma delícia muito, muito saboroso se quiser pode colocar um suquinho de limão algumas gotinhas de limão em cima, né? limão é sempre bem-vindo quando tem peixe então eu desejo a vocês bom apetite que Deus vos abençoe e nos vemos no próximo vídeo xalão anún anún Obrigado.